Música Eu estudava no João Tiburcio, que fica atrás do falecido Teatro São Nova Wanderlei. Eu vi algumas temporadas, que eram as martinês. Então lá no João Tiburcio eu fiz uma peça, acho que foi a invenção de Auritze, que foi uma coisa super pequenininha e eu sempre fui muito tímida. Então assim, foi uma coisa super rápida, eu disse, nunca mais eu quero isso não, pelo amor de Deus. Eu sou Tiago Medeiros, poeta e ator da cidade. Nasci aqui no bairro do Alicrim. Aqui na igreja de São Pedro participava de grupos de jovens, enfim. Atrás era o Teatro Gégeo Figueiredo, inclusive. E aqui eu fiz a minha primeira peça, assim, foi uma coisa, eu desachei que era uma coisa pequena, eu fui enganado, porque era uma coisa pequena, mas quando eu cheguei era uma megalomaníaca, era a iluminação do Cachelo Casado, um máquina de fumaça. Eu entrava por aqui e tinha que entrar correndo até o púlpito, eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E aí passou-se o tempo, foi quando apareceu um projeto social da Casa Ribeira chamado Arte e Ação. De uma hora para outra tudo mudou, né? Primeira vez que eu pisei no palco profissionalmente foi na Casa Ribeira. Passei seis anos no grupo da Casa da Ribeira, fiz outros trabalhos com eles, inclusive um que foi bem repercutido, que chama Gesto Cascudo. De uma hora para outra, assim, o menino que sai do Alicrim sem ter acesso, né, muito rapidamente a determinadas coisas, começam a trabalhar com os melhores profissionais que existem na cidade. Essa foi a primeira publicação pela Caravela Editora, chama Para de Parar de Me Doer, que é o nome do meu grupo também. Tudo que eu faço é para parar de doer. Eu acho que se eu não tivesse essa teimosia, talvez eu não estivesse há dez anos fazendo o que eu gosto, o que eu quero fazer. Quem me vê assim erguida e sóbria no alto dos meus saltos, não sabe dos abismos entre o meu corpo e o ar. Quem me vê sempre sorrindo e cantando, não mensura os encargos que minha voz calada tem que pagar. Quem me vê perfumada, erguida e estampada, não sabe da metade e um terço das preces que faço, vendo a vida do alto dos meus saltos. Música Legenda Adriana Zanotto